O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna aberta na qual o Felipe seguirá repercutindo as últimas atualizações da invasão russa à Ucrânia. Coluna aberta Bem, pessoal, a principal notícia em relação à guerra na Ucrânia nesta semana provavelmente foi a viagem do Zelensky ao Reino Unido e depois à França. A França e Bélgica também. Ele, no dia 8 de fevereiro, foi ao Reino Unido. Ele foi de trem até a Polônia. E da Polônia ele voou para o Reino Unido em um avião da Força Aérea Britânica. Ou seja, primeiro, o avião da Força Aérea Britânica não teria como ser um alvo russo, ainda mais por estar em espaço aéreo polonês. E segundo, o avião britânico nunca entrou em espaço aéreo ucraniano. Também tem esse detalhe. Uma operação parecida de quando ele foi para Washington. Essa foi a segunda viagem dele ao exterior desde a invasão russa da Ucrânia quase um ano atrás. Ele se encontrou com o Rishi Sunak. Foi na residência oficial do premier. Falou perante o parlamento britânico. Teve uma breve audiência com o rei Charles III. E visitou também tropas, tropas ucranianas que estão sendo treinadas no Reino Unido. O Reino Unido tem treinado muitas forças ucranianas. Aumentou, inclusive, o número de tropas ucranianas que vai treinar. E uma coisa interessante dessa visita, eu até tuitei sobre isso lá no arroba xadrez herbal, foi que o Zelensky e o Rishi Sunak visitaram uma base aérea. Usaram capacetes, posaram para fotos, com pilotos em torno deles. Depois, o Zelensky ganhou de presente um capacete de piloto também. E isso é um sinal. É um sinal de que o fornecimento de caças para a Ucrânia deve entrar na pauta. O governo britânico anunciou, inclusive, que vai começar a treinar pilotos ucranianos. Não que não tenham pilotos ucranianos treinados, mas eles são treinados em um determinado tipo de equipamento. Você tem que se adaptar para outro tipo de equipamento. E aí, claro, isso é um sinal de que os caças vão entrar na pauta. Porém, ao mesmo tempo, é um sinal bastante considerável, porque você não tem, pensando agora do ponto de vista do Rishi Sunak, você não tem como receber o Zelensky, fazer toda essa mídia, digamos assim, de posar para fotos, irem até a base da Força Aérea Britânica e tudo mais, e depois voltar atrás e falar, ah, não, caças não estão na mesa, a gente nunca falou disso e tal. Pegaria muito mal para o próprio governo Rishi Sunak. Então, resta ver como vai ser isso. Muito se fala do fornecimento de caças F-16, que é o modelo produzido pelos Estados Unidos, um dos caças mais produzidos nos últimos tempos, é muito utilizado por países da OTAN, e tem sido retirado de linha, retirado da linha de frente, pelo menos, em alguns países que estão recebendo o F-35, por exemplo. O Reino Unido, no caso, não utiliza os F-16. O Reino Unido tem os Taifun. Então, resta ver se é apenas um programa de treinamento, enfim. O governo neerlandês já se comprometeu, por exemplo, com o fornecimento de caças F-16 para a Ucrânia, mas essa talvez tenha sido a principal questão. Do Reino Unido, o Zelensky foi para a França, onde ele foi recebido pelo Macron, e também participou de conversas e de um pronunciamento junto com o prêmio alemão, o Olaf Scholz, ou seja, as duas principais lideranças, as duas principais economias da União Europeia. Rolou até ali um pequeno episódio curioso, que eles foram cada um falar perante o seu púlpito, no Palácio do Eliseu, e aí um deles tinha a bandeira da França com a União Europeia, outro deles a bandeira alemã com a bandeira da União Europeia, e outro deles com a bandeira da Ucrânia. E o Olaf Scholz e o Zelensky trocaram os púlpitos, enfim, teve ali um episódio curioso. O Zelensky, em todos esses encontros, sempre com aquela tradicional roupa dele, uma roupa meio militar, uma calça militar, um moletom das Forças Armadas Ucranianas, um coturno, e a gente explicou isso quando ele falou usando essa roupa perante o Congresso dos Estados Unidos. Sempre a ideia de falar, olha, eu estou em guerra, meu país tem guerra, a guerra para mim não tem férias, não tem descanso, é sempre para passar um recado, é a imagem que ele quer transmitir justamente. Então não é nem por descuido e nem por acidente também. É importante deixar isso claro, porque às vezes parece que ele só tem preguiça de trocar roupa, tem gente que acha isso um absurdo, criticaram ele de falar perante o Congresso dos Estados Unidos, usando um moletom. Mas esse é o recado que ele quer transmitir. Em Paris, ele repetiu o apelo por armas pesadas pesadas e também caças. Os dois países se comprometeram a continuar ajudando a Ucrânia. A Alemanha repetiu aquele anúncio do envio de tanques, de carros de combate que a gente repercutiu em programas recentes. Não sabemos exatamente o que conversaram, também a portas fechadas. E, finalmente, o Zelensky participou da cúpula da União Europeia em Bruxelas, onde ele disse que a Ucrânia é um país europeu, que a Ucrânia faz parte da Europa. Isso é um pouco também para... Quando se fala Europa, claro, ele quer dizer Europa Ocidental. Então, o contraste entre Europa Ocidental e o mundo russo, o mundo russófilo, digamos assim, esse contraste, essa zona de disputa. Então, eu falo, olha, a Ucrânia, na verdade, é um país europeu, quer ser parte da União Europeia. É uma espécie de... transmitir a imagem de um país. Você construir uma narrativa histórica nacional, para um Estado muito jovem, que é o Estado Ucraniano. A gente sempre lembra, uma coisa é a nação ucraniana, outra coisa é o Estado Ucraniano. O Estado Nacional Ucraniano tem 30 anos de idade apenas. Eles estão construindo a sua narrativa histórica nacional. E aí, agora, esse elemento de, olha, a Ucrânia é um país europeu e deseja e quer ser parte da Europa. Como, inclusive, o livro mais recente do Serhi Ploqui, que é um historiador ucraniano, que eu já recomendei aqui diversas vezes, que tem obras muito interessantes, e ele tem se tornado uma espécie de historiador oficial dessa historiografia nacional ucraniana. Se chama, justamente, The Gates of Europe, os portões da Europa, ou seja, a Ucrânia ali como onde a Europa começa. A Rússia é outra coisa. Dentro da Rússia, a gente tem o debate do eurasianismo, que, no contexto russo, a gente já falou disso aqui muitos anos atrás, então alguns dos nossos ouvintes nem devem se lembrar. Mas, quando se fala em Eurásia, normalmente se fala no conceito geográfico e geopolítico, ou seja, a grande massa de terra. No contexto nacional russo, quando se fala de eurasianismo, é o debate se a Rússia é um país europeu ou um país asiático. Porque o centro de poder e os russos étnicos são europeus. Porém, a maior parte do território e boa parte da população e da diversidade populacional está na Ásia. Então, você tem esse debate. Então, no caso, o que o Zelensky faz é falar não, olha, nós somos um país europeu. Na França, ele foi laureado com a Gran Cruz da Legião de Honra, que é a maior honraria do Estado francês, inclusive. E, nesse contexto europeu, nessa visita do Zelensky, tivemos um pequeno desencontro. Que a Georgia Meloni, a premia italiana, ela não gostou de não ter sido convidada para esse encontro em Paris. Ela disse, quando perguntado sobre isso, ela disse que a ausência italiana era inapropriada e que a nossa força nessa luta é a unidade. Por que a Georgia Meloni não foi convidada? Vamos lembrar que, antes de ser governo, ela era crítica de grandes apoios à Ucrânia no contexto da guerra. Segundo, ela é próxima do Berlusconi e de outras lideranças da direita italiana que são muito próximas do Putin. Matteo Salvini faz parte do governo dela também. E, terceiro, o partido neofascista dela, o Fratelli de Itália, também é cheio de elementos russófilos. Então, muito provavelmente ela não foi chamada ali porque não confiam, não sei se ou na Georgia Meloni propriamente dita, ou pelo menos no gabinete, no entorno dela, no staff dela. Então, a ausência dela tem um motivo muito claro ela tendo gostado ou não. Agora, indo para outras notícias ligadas à Ucrânia, à guerra na Ucrânia, essa semana foi comentado que o ministro da defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, vai ser substituído pelo chefe da inteligência militar, o Kirill Budanov. Isso seria um movimento, o Budanov, inclusive, é uma pessoa bem mais próxima do Zelensky, ambos são ali lideranças jovens no contexto ucraniano, e o Zelensky disse que isso é medidas para fortalecer o esforço de guerra ucraniano. A questão é que você ter uma substituição dessa, porque você troca o ministro da defesa durante uma guerra e coloca o chefe da inteligência militar no lugar dele, ou seja, você também vai trocar o chefe da inteligência militar durante uma guerra, em meio àquelas diversas denúncias sobre corrupção, sobre superfaturamento de contratos, o vice-ministro da defesa já teve que renunciar, então, assim, é uma troca pelo esforço de guerra, é uma troca por razões militares, ou é uma troca por questões de corrupção, então, temendo que caso um grande escândalo de corrupção dentro do Ministério da Defesa seja revelado, isso afete a ajuda militar internacional à Ucrânia, então, é algo também para ficar de olho. A SpaceX, a empresa do Elon Musk, o Elano Al-Miscar, que está aí tendo muito sucesso à frente do Twitter, disse que tomou medidas para impedir que os satélites Starlink possam ser utilizados em operações ofensivas, a questão é que os ucranianos estão reclamando que agora eles não estão mais conseguindo operar drones usando a conexão com os satélites Starlink, e que o drone não necessariamente é uma arma ofensiva. O Podoliak, que é um dos assessores próximos dos Elens, que é um cara que a gente já mencionou aqui no programa, que ele meio que tem a função de tacar fogo no parquinho, de dar declarações mais inflamadas, falar num tom que o Zelens não pode falar. Disse que isso significa que o Elon Musk não reconheceria o direito à autodefesa da Ucrânia, e que o Elon Musk precisa decidir se ele está no lado da liberdade ou no lado da federação russa e sua vontade de matar e controlar territórios. Lembrando que a gente já comentou aqui que o próprio fornecimento do uso do Starlink pelas forças ucranianas foi, primeiro, importantíssimo, segundo, gerou um impacto econômico, e terceiro, o Elon Musk já ameaçou mais de uma vez de cortar essa ajuda e, coincidentemente, o Pentágono sempre aparece ali com uma graninha para cobrir os cursos de operação. Então, pode ser mais alguma coisa ligada a isso. O governo ucraniano também essa semana afirmou que as tropas russas estão se concentrando, se preparando para uma grande ofensiva noblast de Luhansk após o inverno. Também tivemos uma troca de prisioneiros entre os dois lados da guerra, com 63 soldados russos sendo libertados pelos ucranianos e 116 soldados ucranianos sendo libertados pelos russos. A Polônia fechou novamente sua fronteira com Belarus em protesto ao fato de que um jornalista de origem polonesa foi condenado a oito anos de prisão por supostamente ter ali conspirado contra o governo. Na verdade é uma prisão de motivação política e isso tem relação com o conflito. Lembrando que Belarus é um aliado da Rússia, a Polônia um dos principais aliados da Ucrânia e finalmente a questão da explosão do Nord Stream. O que aconteceu essa semana? Foi uma coisa que muitos nossos ouvintes inclusive nos mandaram. o jornalista Seymour Hersh publicou no seu Substack e aberto para todos que quiserem ler uma matéria afirmando que os Estados Unidos uma operação do governo dos Estados Unidos foi realizada para destruir o gasoduto Nord Stream 2. é um texto bastante longo publicado no último dia 8 de fevereiro para quem quiser ler o título é How America Took Out the Nord Stream Pipeline está em inglês mas dá para usar o Google Tradutor ele estará linkado lá no site do Xadrez Herbal lembrando como sempre no site do Xadrez Herbal você tem a minutagem dos blocos você tem os links das dicas culturais do que a gente referendo aqui no programa tudo isso compilado pela Carol cortesia dos apoiadores do Xadrez Herbal no YouTube o programa é postado em blocos tá então assim ah o programa é longo mas a gente faz o possível para facilitar vocês ouvirem e voltando aqui nesse texto ele constrói uma sequência de eventos e de dados para demonstrar que o governo dos Estados Unidos que explodiu o Nord Stream 2 1 e 2 é uma possibilidade a gente falou isso na época inclusive porém ao meu ver eu eu Felipe o texto não traz nenhum smoking gun não traz nenhuma prova irrefutável não traz nenhuma prova cabal ele faz uma construção de uma narrativa factível sim mas sem grandes como eu disse sem grandes denúncias sem uma grande documentação alguma coisa assim o Simon Hirsch é um cara que ganhou diversos prêmios inclusive pela sua cobertura do Watergate do escândalo Watergate também pela cobertura dos maus tratos e da tortura de prisioneiros iraquianos em prisões dos Estados Unidos ali em 2003 2004 porém ele também é um cara que já flertou ali com algumas teorias da conspiração como por exemplo a questão da morte do Zona Bin Laden e tal então assim ele é uma figura que tem uma reputação um cara muito premiado mas ao mesmo tempo ele também já já deu ali suas pisadas no tomate e repito o texto não traz uma smoking gun eu não estou vou deixar isso muito claro é uma possibilidade muito factível é uma possibilidade bem possível né cobertura da redundância mas o que eu estou dizendo é que o texto ele se ele fosse levado por exemplo um julgamento ele não serviria de prova de qualquer maneira essa denúncia feita por alguém do alcance da relevância dele né levou a uma repercussão bastante grande e aí o ministério de relações exteriores da rússia via sua porta-voz a maria zakarova disse que o texto mostrava que o governo biden deveria né prestar contas né sobre as suspeitas de ter esse envolvimento o governo dos estados unidos a casa branca né obviamente negou tudo lembrando que todo mundo concorda que foi um ato de sabotagem né só não se sabe quem sabotou quem realizou a sabotagem enfim recomendo que leiam o texto do Samuel Hersch é um texto muito interessante mas que repito não traz nenhuma documentação documentos vazados por exemplo algo do tipo não traz absolutamente nada de material né ele cria uma sequência de fatos trazendo informações trazendo coisas interessantes mas que continua sendo estando no campo da hipótese uma hipótese factível plausível postível mas ainda assim somente uma hipótese bem agora a gente vai para outras notícias europeias brevemente né do conflito né da guerra na Ucrânia a gente vai ali pelo Mar Negro cruza os estreitos e vamos até o Chipre onde tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais cipriotas né e teremos o segundo turno nesse final de semana agora no domingo dia 12 tá em primeiro lugar ficou o Nikos Cristodolides que é ex-ministro de relações exteriores do país que ele embora seja um candidato independente ele foi integrante do partido conservador ele ficou com 32% dos votos e em segundo lugar ficou o Andréas Mavroianis né que é um diplomata cipriota cipriota e que novamente embora seja um candidato independente ele tem apoio dos partidos de esquerda do Chipre tá ele ficou aí com 30% dos votos e ambos disputaram o segundo turno em terceiro lugar ficou o Averoff Neofitu que com 26% dos votos ele que também é ligado mais à direita ou seja tudo indica que o candidato da direita vai ser eleito já que dos três mais votados dois eram mais ligados à direita do Chipre a gente vai pelo Mediterrâneo e entra no continente por Mônaco aquele resquício de feudalismo com paraíso fiscal quer dizer ouvi dizer não sei de nada onde também tivemos eleições e o partido o único partido do país venceu todos os assentos do Conselho Nacional não tem nem graça o negócio por isso que nem antes que alguém pergunte vai ter peão promovido para eles não vai ter peão promovido para a eleição de Mônaco primeiro porque ninguém liga para a eleição de Mônaco e segundo porque assim não muda nada na vida deles de Mônaco vamos para a França com duas notícias de protestos para variar primeira delas é que no último final de semana tivemos tratores em Paris protestando contra a suspensão do uso de alguns agrotóxicos ou defensores agrícolas se preferirem e também continuaram os protestos contra a reforma da Previdência com segundo os organizadores mais de 750 mil pessoas nas ruas na última terça-feira em mais de 200 cidades francesas da França nós vamos para a Alemanha já que nós teremos neste final de semana no domingo dia 12 as eleições de Berlim os nossos ouvintes talvez se lembrem que as eleições em Berlim foram realizadas em setembro de 2021 o governo os vencedores foram foram os partidos de esquerda liderados pelos sociais democratas inclusive teve aquela mudança na lei sobre a questão dos aluguéis o direito social da moradia que a gente fez até brincadeira com Wilhelm Boulos em Berlim e tal e aí a eleição de 2021 foi declarada inválida devido a diversas irregularidades nas sessões eleitorais incluindo falta de cédulas e tudo mais voto em papel tá gente urna que foi mandada para o lugar errado enfim a eleição foi uma zona a corte constitucional de Berlim declarou eles não declararam que foi uma fraude eleitoral declararam basicamente que a eleição foi uma zona foi pior do que fraude e aí decidiram cancelar a eleição e realizar novamente e aí será agora neste final de semana porém é muito provável pelas pesquisas que a CDU fique em primeiro partido conservador só que é aquela coisa talvez a CDU vença mas não leve porque é possível que eles fiquem em primeiro mas não consigam a maioria para formar governo fiquem com menos do que a coalizão formada pelos sociais democratas pelos verdes e pelo à esquerda é como se fosse um sistema parlamentarista porém restrito a Berlim então vamos ver aí como vão ser os resultados da Alemanha vamos para a Dinamarca já que no último final de semana cerca de 50 mil pessoas foram às ruas protestar contra aquele cancelamento do feriado que a gente falou um tempo atrás que o governo dinamarquês quer cancelar o feriado do grande dia da oração que é realizado depois da Páscoa que cai depois da Páscoa tem uma origem luterana e que eles querem cancelar esse feriado para aumentar a produtividade do país e essa produtividade seja utilizada para aumentar os gastos de defesa então 50 mil pessoas foram às ruas protestar primeiro porque em defesa do feriado e segundo porque não é que vão cancelar o feriado para erradicar a fome no mundo vão acabar com o feriado para gastar mais em arma ainda por cima da Dinamarca faremos como os antigos nórdicos e vamos para as ilhas britânicas começando pelo domingo no final de semana quando a Liz Truss a ex-primeira ministra que perdeu para o alface participou pela primeira vez do debate público em relação ao seu governo desde a sua saída e basicamente ela disse que o seu governo ele deu errado porque as pessoas não deram chance para ela e não souberam compreender o governo dela a culpa do fracasso do governo dela foi do establishment econômico e do establishment político a ortodoxia econômica predominante do partido conservador enfim não foi culpa do plano de governo dela ter sido uma porcaria do fato dela ter nomeado gente que comemorou o Corte de Impostos tomando champanhe com quem era beneficiado o fato de que ela tentou aquele plano tentou não continuou apoiando aquele plano absurdo em relação a solicitantes de asilo serem deportados ou então porque ela não tinha projeto nenhum em relação a fronteira da Irlanda pós Brexit tipo ela perdeu por um alface e ela quer culpar alguém então ela deu essas declarações completamente meio fora da realidade ao ponto que foram perguntar para o Rishi Sunak o que ele achava da 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 do governo da e se o Rishi Sunak se arrependia do período do Listrans no cargo o Rishi Sunak contornou ali quem fez a pergunta inclusive foi o líder do partido nacional escocês em Londres o Stephen Flynn se esquivou ali e tal e aí pressionaram mais dizendo que olha você não vai pedir desculpas pelos erros dela em nome do partido conservador e aí ele disse olha basicamente eu disse que já foram cometidos erros mas pedir desculpa não é o que cabe a mim então é isso tivemos essas declarações meio fora da casinha o Rishi Sunak inclusive fez ali uma pequena dança das cadeiras no seu governo teve cinco trocas de ministérios nenhum dos principais ministérios foram afetados mas tivemos cinco trocas nos ministérios e ainda no Reino Unido duas notícias tivemos no último dia nove de fevereiro uma by-election no distrito de West Lancashire pelo fato de que a Rusey Cooper que era a ocupante a parlamentar que havia vencido no distrito ela renunciou para assumir uma fundação ligada ao National Health Service e aí ela era do Partido Trabalhista foi realizada a nova eleição do distrito e o Partido Trabalhista manteve a vitória na verdade aumentou a sua margem de vitória e agora a Ashley Dalton será a representante do distrito e a outra notícia que o Reino Unido vai pagar 2.3 bilhões de libras esterlinas a União Europeia como parte de um contencioso entre a União Europeia e a China afirmando que produtos têxteis entraram na União Europeia via Reino Unido de maneira irregular no início da década de 2010 o contencioso começou em 2017 e agora o Reino Unido vai pagar as últimas parcelas dessa indenização do Reino Unido a gente pega um barco vai pela Baía de Biscaya vamos até a Península Ibérica com três notícias a primeira delas da sessão curiosidades da arqueologia e tudo mais que a gente sempre comenta arqueólogos na cidade de Utrera que fica na Andalusia afirmaram que um edifício que nos últimos sete séculos foi utilizado como orfanato restaurante e balada era na verdade uma sinagoga medieval uma das poucas sinagogas medievais sobreviventes na Espanha lembrando que a Espanha expulsou todos os judeus no final do século XV então os arqueólogos confirmaram que o prédio a construção originalmente era uma sinagoga que depois foi confiscada e reutilizada desconfigurada reconfigurada para outras utilidades repito mais recentemente ela era um bar e uma balada outra notícia espanhola é que a prefeita de Barcelona a Ada Colau afirmou que o município de Barcelona vai suspender as suas relações com o governo de Israel ela que é de esquerda do partido da esquerda republicana catalã ela vai a cidade vai suspender as relações com Israel e também suspender o acordo de cidades parceiras com Tel Aviv afirmando que a cidade não pode ficar em silêncio com as violações sistemáticas dos direitos do povo palestino essa é uma notícia curiosa porque eu vou ser bem sincero com vocês nossos ouvintes eu não sei qual poderia ser o efeito disso porque a gente não está falando de um estado nacional a gente está falando de uma cidade então os efeitos disso que pode decorrer disso se é apenas uma medida simbólica ainda não está muito claro então eu estou repercutindo a notícia para vocês sem saber exatamente o que ela significa e finalmente para a gente terminar esse bloco numa notícia mais animada mais para cima o cachorrinho Bobby de Portugal ele está agora nos livros dos recordes ele agora é o cachorro mais velho já registrado ele tem 30 anos e 267 dias ele nasceu de um casal de cães da mesma família que cuida dele até hoje e ele é da raça rafeiro do alentejo que é uma raça pastora uma raça camponesa de cães típica de Portugal como o próprio nome diz e repito ele tem 30 anos basicamente 31 anos de idade e assim como curiosidade eu fui tentar achar o que isso significaria em anos humanos porque tem essa conversão e basicamente não existe tabela ou calculadora que faça uma conversão de 30 anos de idade do cachorro para anos humanos é uma raça grande e segundo uma tabela que eu achei um cachorro grande de 16 anos de idade equivaleria a um ser humano de 99 anos e ele tem repito quase 31 então assim é um ser humano de quase 200 anos não sei de qualquer jeito está aí parabéns para o Bobby e para a família dele ele que agora é o doguinho mais velho do mundo